Tô subindo aquele amante Igreja, se prepare O noivo vem aí Igreja, porque dormes Não é hora de dormir Veja os sinais Estão acontecendo Desperta, noiva amada É o fim dos tempos Desperta Oh, 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 oh Desperta Oh, igreja amada Desperta O noivo vem chegando Desperta Ele prometeu que vem pra nos buscar O momento é chegado, tudo pronto está Só está aguardando soada a trombeta Ele vem sobre as nuvens O momento é chegado Igreja Igreja, acordai Igreja Desperta Desperta Jesus está voltando Não é hora de brincar Tudo preparado está É hora de despertar É hora de despertar Ele promete Ele prometeu Vai ficar Vai ficar aqui Igreja 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 Igreja, acordai Igreja Jesus está voltando Jesus está voltando Igreja 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 Jesus está voltando Igreja 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 Igreja